E aí, tudo bem? Então, vamos falar de multiplicidade de sentidos. O que é isso, hein? Agora vem aí, hein? Só pode ser polissemia. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deu o seu like? Ótimo! Vamos nessa, então. Vejam, polissemia, como eu disse, trata-se da multiplicidade de sentidos, ou seja, a palavra muda de sentido, muda de significado, de acordo com o contexto em que esta se apresente. Então, sem querer, ela machucou a mão. Observem aí que mão significa parte do corpo. Há necessidade de se passar duas mãos de tinta nessa parede. Mãos aí significa camada ou camadas de tinta. Entendido? Vamos à próxima. Você poderia me dar uma mão nesse trabalho? Mão aí trata-se de ajuda. Ajuda. A palavra final está nas mãos do diretor. Trata-se de poder de decisão. Quem decide, a palavra final é a do diretor. Valeu! Até a próxima!